Olha só, se você tem filhos em idade escolar assim como eu, deve estar se planejando nesse início de ano, colocando tudo na ponta do lápis para dar conta da lista de materiais escolares. Mas para alguns itens, gente, é preciso ficar atento também não somente aos preços, mas também a outras características. É o caso das mochilas. A gente vai acompanhar agora na reportagem da Frantien. Elas enchem os olhos das crianças na volta às aulas. Caroline, de 9 anos, já tem a sua escolha. Por que você escolheria essa? Ah, não sei, porque a Luluca é uma youtuber e eu gosto dela, eu assisto ela. E eu também queria uma mochila dessa mesmo, porque é bonita, eu gosto. Já a mãe da menina tem outra opinião na hora de comprar a mochila. Eu procuro sempre uma mais espaçosa, né? Que caiba os materiais, que não fica tão pesado para ela, seja reforçada, né? Tem que ser para não ficar, no meio do ano tem que trocar, porque já é caro. E acho que é isso, tem que ser bem reforçada e espaçosa, principalmente. A lista de materiais para uso diário é enorme e precisam ser carregadas. Por isso, o auxílio de bolsas para o transporte de casa para escola e vice-versa. As mochilas são acessórios que pedem alguns cuidados na hora da escolha e do uso para evitar problemas de saúde. Os cuidados na escolha da mochila podem evitar dores e problemas futuros. Então, esse excesso de peso que as mochilas muitas vezes trazem, ou então ela mal posicionada, mal colocada, pode trazer um aceleramento nos desgastes que a coluna sofre. Ao longo da vida, a nossa coluna sofre desgastes, isso é normal. No entanto, quando existe uma sobrecarga desde pequenininho, esses desgastes são muito mais rápidos, muito mais severos e podem trazer problemas de postura e muitas vezes até mesmo problemas no desenvolvimento da criança na escola. Porque se ela tiver dor nas costas, ela não costuma prestar muita atenção, porque a dor atrapalha. Existe uma questão também de fluxo sanguíneo. Todo o nosso cérebro vai ser oxigenado pelo sangue. Então, tem que ter um bom fluxo do sangue que sobe, do sangue que volta. E quando a gente tem um desequilíbrio mecânico muito grande, isso também pode atrapalhar até mesmo essa parte da vascularização. Bom, com todos esses materiais que são pedidos na lista das escolas, entre cadernos, livros e ainda faltam alguns itens, nós vamos ver quanto pesa uma mochila dessa para uma criança que tem em torno de 10 a 9 anos levar para a escola. Para mim, já está pesado. Imagina para uma criança. Indo para a balança, o peso é de 9,3 mil, ou seja, bem mais do que 10% do peso da criança. Já nessa outra mochila é para uma criança de mais ou menos 38 quilos. Ela deve pesar apenas 10%. 3,8 quilos. Vamos ver quanto ela pesa? Sete quilos e quatrocentos. São muitas opções para que as crianças e os adolescentes possam escolher. O ideal da escolha da mochila para as crianças seria essa de rodinha, mas fácil de levar, também não tem tanto peso para carregar nas costas. Mas o que elas preferem mesmo são aquelas que estão na moda, sejam youtubers ou então personagens de desenho, como essa aqui. Testar a mochila, algumas marcas têm até indicação de faixas etárias. Essa mochila é de 3 a 4, de 5 a 7, tem faixas etárias adequadas, mas o ideal é sempre estar com a criança junto e de preferência que seja a mochila de rodinha. É importante prestar atenção na hora da compra, porque é saúde para o teu filho e para a tua filha.